O velho brincando com o menino Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro É, um flip no solo Onde é 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 solo Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro A perreia campeia, solta o pit no pé do vidro do sistema pra ver se a bala, essa é a bala, a repressão merece ser vaiada, quem é contra a bala, a jimeme não se omite Onde é solo Onde é solo Em Brasil Em Brasil